O delegado Romulo Ventrella contou que o preso de 62 anos foi investigado pela Polícia Civil de Coronel Vivida no ano de 2014. Naquela época, nos chegou a notícia de que esse homem estaria convivendo com um adolescente de 12 anos de idade e mantendo com ela relações sexuais. Em razão da idade dessa menina, foi instaurado um inquérito para apurar a eventual prática da infração penal de estupro de vulnerável. O caso chegou até a polícia através de familiares que contataram o Conselho Tutelar. De um modo geral, crimes dessa natureza, crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, eles chegam ao conhecimento da polícia principalmente através do Conselho Tutelar. E, se não por conta do Conselho Tutelar, através de familiares dessas crianças e desses adolescentes. O delegado informou ainda que o inquérito foi concluído no ano de 2014 e encaminhado à justiça. Esse senhor foi processado, julgado, condenado e depois a sentença aplicada a ele, no caso de 10 anos de prisão, acabou transitando em julgado e por conta disso foi expedido o mandado de prisão para cumprimento de pena. E os policiais aqui da delegacia foram até a residência em que ele estava morando, na área rural de Coronel Vivida, e deram cumprimento ao mandado. Ele já tinha ciência da condenação dele, inclusive do trânsito em julgado, da sentença que o condenou. Então ele não ficou, ele ficou surpreso de nos ver, mas tinha ciência, como eu disse, do mandado de prisão que havia se despedido contra ele. Então não esboçou nenhuma reação. O homem, condenado a 10 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi encaminhado à cadeia pública de Pato Branco. Acredito que deva permanecer por lá, haja vista que condenados por crimes sexuais cumprem pena ali na cadeia pública de Pato Branco.